A Câmara de Vereadores, através da Escola do Legislativo Fritz Miller, promoveu na tarde desta quarta-feira, mais um evento para a educação no trânsito. É uma parceria com o DENIT, o LabTrans e a UFSC, com a nossa Escola do Legislativo, visto que nós somos uma entidade também participante do Maio Amarelo, que se preocupa com a educação para o trânsito. Por isso, houve essa necessidade também trazida pelos nossos professores e educadores para o trânsito. Isso contribui até com a formação que a gente já propôs no início do mês de maio, que é a qualificação para multiplicadores. Hoje nós temos aqui entidades fiscalizadoras do trânsito, professores, educadores do trânsito de autoescolas. Então, isso contribui muito para o desenvolvimento da nossa cidade em relação ao trânsito. O encontro enfatizou a discussão em torno dos desafios da educação para o trânsito e o processo de construção coletiva. Nós estamos aqui fazendo um evento para formar pessoas multiplicadoras para trabalhar a educação para o trânsito nas suas áreas, seja na escola, seja no departamento de trânsito, focado basicamente na educação para o trânsito de crianças e adolescentes. É reflexão sobre o que causa a violência no trânsito, que cada dia aumenta mais, os números são muito grandes e são todo tipo de infração. Excesso de velocidade, uso do celular ao volante, direção após a gestão de bebida alcoólica. E as pessoas precisam realmente se conscientizar sobre o que podem fazer para melhorar isso. O que cada um pode fazer para que nós tenhamos um trânsito melhor. E nós estamos nesse momento refletindo sobre isso. O que cada um pode fazer, mostrando algumas práticas de como trabalhar isso em sala de aula, como trabalhar de maneira transversal na escola o tema trânsito, sem precisar interromper o conteúdo curricular. O professor Jorge Hermenegildo, responsável pelo modelo de pesquisa junto ao DENIT, destacou práticas como vivências e experiências na educação para o trânsito. Foi criado um projeto piloto que utilizava o material impresso para o desenvolvimento de atividades transversais. Então a gente veio fazer uma retomada com o município, de discutir as alternativas que se tem hoje e também apresentar o modelo com o qual nós vamos trabalhar nesse novo projeto. Que é um modelo onde o professor vai desenvolver as atividades, receber as atividades através de um aplicativo. Então ele não vai precisar mais do material impresso. Então é um projeto que não vai gerar custos maiores para o DENIT. E que esse professor também, através da sua prática, vai poder trazer para o conjunto que estará envolvido, que é um projeto de rede nacional, as suas alternativas. Não, você me ofereceu essa oportunidade, essa alternativa, mas eu criei algo diferente. Então ele vai poder mostrar também para toda a comunidade que estará envolvida no trabalho, as suas ações nas escolas que estarão desenvolvendo o trabalho. Autoridades de trânsito também participaram do evento. A ideia dos especialistas é padronizar as atividades e entender o papel de cada um. Cada um é uma engrenagem. Então como pessoa, um engenheiro que cuida da rodovia pode fazer melhor o seu papel, o motorista pode fazer melhor o seu papel, o pedestre, o policial. Então cada um tem que ver na sua responsabilidade como que ele pode se qualificar mais, fazer um trabalho com mais qualidade, mais excelência. E aí sim a gente vai conseguir um sistema de trânsito melhor.